Olá pessoal, Luiz Alberto aqui, consultor da BNA Mining Solutions, servendedor oficial da Macromining no Brasil e na América do Sul, trazendo mais um vídeo de dicas para vocês. Hoje vou gerar aqui um gráfico da análise dos principais componentes de um arquivo. Então aqui a gente vai vir na aba de estatísticas, no PCA, o famoso PCA, o arquivo que eu tenho é esse crowassay aqui, é que eu defini os componentes que eu quero fazer as análises. Então eu tenho esses 10 componentes aqui, se eu quiser eu posso mudar a label, são os 10 elementos aqui, e posso definir se as escalas vão ser linear ou log natural. Aqui a transformada eu vou trabalhar com o scorez, eu poderia trabalhar com o clr também, mas normalmente aqui trabalhar com o scorez. E aqui o arquivo que eu vou gerar, o arquivo de saída de relatório. Na segunda aba aqui eu posso fazer a definição dos gráficos, que eu vou plotar os gráficos para fazer as análises, que vai ser o screen plot, o plot dos PCAs, aqui eu vou fazer apenas um plot comparando o primeiro componente em relação ao segundo, e o plot dos outliers. As outras abas aqui são as tradicionais do Macromining, de título, do gráfico e também com relação às legendas. Na hora que eu rodo aqui, vou subscrever, já tinha rodado aqui, eu tenho o resultado aqui, que é o gráfico dos componentes e o percentual que eles correspondem. Aqui aquele segundo gráfico lá que eu deixei marcado lá o biplot, então eu estou comparando o componente 1 com o componente 2, e aqui eu tenho os outliers, eu posso selecionar qualquer uma das amostras aqui para eu verificar os outliers também. Elas aparecem tanto aqui, a questão de interatividade do Macromining, e habilitando as propriedades eu vejo para cada uma das amostras que eu selecionar aqui. E também se eu selecionar aqui eu posso ver o gráfico, perdão, a tabela de output, comparando os componentes uns com os outros. Eu vou obter o again value, né, e o percentual de cada um dos componentes aqui, e o percentual acumulado. Pessoal, por hoje é só, muito obrigado aí e até o próximo vídeo.